Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Frank. E neste canal eu falo tudo sobre a Nigéria. E por favor, se você está aqui pela primeira vez, se inscreve neste canal, ativa o sininho para receber todas as notificações. Bom gente, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre comidas. O que os nigerianos comem? Como é a culinária da Nigéria? É isso que nós vamos ver no vídeo de hoje. Então fica aqui até o final desse vídeo, porque tem muitas coisas que você vai aprender sobre as comidas nigerianas. A primeira coisa que a gente vai falar aqui neste vídeo é que todo mundo, eu acho que todo mundo, todo país come, é arroz. Vamos falar sobre arroz. Isso faz parte do nosso prato dia a dia. Só que lá na Nigéria tem outro jeito que a gente faz. A gente prepara essa comida. Vamos falar alguns jeitos aos nigerianos preparar arroz. Tem o que a gente chama de Jello Fries. Jello Fries é simplesmente arroz cozido junto com tomate. Para fazer Jello Fries, tomate não pode faltar. Pode ser molho de tomate ou qualquer outro tipo de tomate. Mas sempre vai ter tomate. E você pode fazer seu Jello Fries com frango. Pode ser feito com carne ou peixe. Tem gente que até mistura frango com peixe ou frango com carne. Então, cada um faz do jeito que ele gosta. Eu não tenho uma regra aqui. Este Jello Fries é bem temperado. É um prato muito bem temperado. E depois disso tem o Fried Rice. Esse Fried Rice é arroz cozido com vários legumes. Tem bastante coisas que não sei como eu falei em português. Desculpa. Tem Greenpeace. Tem cenoura. Tem alface. Tem bastante legumes. Tem gente que gosta de colocar até fígado. Eles picar esse fígado e fritar. E colocar nesse Fried Rice cozido com bastante legumes. Vários tipos de legumes. Como eu falei, cada um coloca os ingredientes que ele gosta. Se ainda está falando de arroz, tem White Rice. O que é White Rice? White Rice. Arroz branco, como o nome já disse. É simplesmente arroz cozido puro. Cozido arroz. Aí fica sem nenhum tipo de ingrediente. Ao máximo que você pode colocar no White Rice. Mas é sal. Este White Rice a gente come com stew. Stew é molho. Simplesmente molho. Mas este molho é feito também com tomate. E pode ser feito de várias maneiras. Você pode usar frango. Você pode usar bife. Você pode usar peixe. Do jeito que você quiser. Se você quiser, você também pode misturar carne com frango. E peixe também. Então, cada um faz do jeito que ele quer. E este molho a gente usa para comer esse White Rice. Arroz puro. Ok? Você coloca em cima ou ao lado do rice. Aí você mistura e come. Só. É isso. Você tem que provar. Porque é muito, muito da hora. O molho também faz parte de coisas que a gente come no dia a dia. Geralmente a gente come arroz com molho, feijão com molho. Várias coisas que nós comemos lá. A gente sempre faz molho. Tem gente que cozinha arroz e feijão junto. White Rice e beans. Cozinha isso junto e come com molho. Também tem. Porque isso tem um gosto muito diferente. E é muito da hora também. Agora vamos falar sobre as comidas ainda mais típicas. Vou começar pelo sopa. A gente tem vários tipos de sopa. Como Nigéria é um país que tem muitas tribos. Cada tribo tem seu jeito diferente de fazer sopas. Alguns exemplos aqui são. Egussi soup. Egussi soup. Sopa de egussi. O que é egussi? Egussi é semente de melão. Essa semente é descascada e depois moída. Aí vira uma farinha. Então essa farinha que é usada para fazer essa sopa. E para fazer essa sopa. Você pode usar carne. Você pode usar frango, peixe. E outros ingredientes que a gente tem lá na Nigéria. Que eu nunca vi aqui. Vou trazer outro vídeo. Falando sobre esses ingredientes. Também tem okra soup. Okra. O que é okra? Okra é quiabo. A gente tem jeito que a gente faz. Okra soup. A gente faz okra soup. Também com carne. Ou qualquer coisa que você pode usar. Até bucho de boi. Geralmente tem gente que coloca bucho de boi. Quando ele está fazendo okra soup. Também tem outro tipo de sopa. Que é chamada de obono soup. Obono soup. Sopa de obono. Esse obono é um tipo de semente seco. Aí esse semente é moído. E depois é usado para fazer esse obono soup. E essa sopa tem uma textura igual ao quiabo. Muita gente prefere fazer essa sopa com bacalhau. Além de frango, carne e peixe. E também falando de peixe. O melhor peixe que as pessoas colocam nessa sopa é peixe seco. É um peixe bem seco que eles usam nessa sopa. Próxima sopa aqui que eu vou falar é vegetable soup. Como se fosse sopa de vegetais. E quem faz essa sopa são o povo da região leste da Nigéria. É feita com vários tipos de vegetais. Essa sopa é considerada como uma das mais nutritivas que a gente tem. Porque para fazer essa sopa você precisa de pelo menos três tipos de vegetais. Além de muita carne e peixe seco. Também nós usamos bacalhau seco nessa sopa. Todas essas sopas que eu mencionei aqui. A gente sempre faz com azeite de Dendê. Essa azeite é seu óleo vermelho. A gente chama de óleo vermelho red oil. A gente faz nossa sopa com red oil. Azeite de Dendê. A última que eu vou falar aqui é granot soup. Sopa de amendoim. Sim, tem sopa feita de amendoim. Isso é muito comum lá na Nigéria também. Esse amendoim, geralmente amendoim toada. É moída também. Aí vira uma farinha. E essa farinha é usada para fazer esse tipo de sopa. Pode ser feita com carne, frango, peixe, bacalhau seco. E outros ingredientes que a gente usa lá na Nigéria. E como a gente come essa sopa? A nossa sopa a gente não só pega a colher e começar comendo sopa, não. Geralmente a gente come sopa com um tipo de bolinho. É essa palavra que eu posso usar para descrever isso. A gente come com um bolinho. Esse bolinho é feito com vários tipos de farinha. Pode ser farinha de trigo. Pode ser farinha de milho. Pode ser farinha de mandioca. Farinha de mandioca é mais comum lá que a gente usa. Isso é chamada de Gary. Essa farinha de Gary é o mais popular lá. Tem gente que usa farinha de inhame. Tem vários tipos de farinha. Para fazer essa farinha a gente coloca água para ferver. E depois que essa água está fervida, a gente coloca a farinha e começar misturando. Até a textura fica meio sólida. Na hora que essa farinha fica sólida, já está pronta para comer. E isso que a gente usa para comer a sopa. Como você está vendo aqui, olha as pessoas que estão comendo. Isso é farinha com sopa. E a gente come da mesma forma que essa pessoa está comendo nessa imagem que você está vendo agora. Todas essas sopas que eu mencionei aqui, a gente come com esse bolinho. A outra coisa muito comum que a gente come lá é pepê-sup. O que é pepê-sup? É como se fosse sopa de pimenta. Pepê-sup, geralmente a gente come quando está muito frio. Por exemplo, agora no Brasil está muito frio. Então é nesse tempo que a gente geralmente come pepê-sup. Pepê-sup pode ser feita de frango. Aí a gente chama de chicken pepê-sup. Pode ser fish pepê-sup, que é feita de peixe. Que é feita de peixe. E pode ser beef pepê-sup. E você pode misturar essas coisas para fazer do jeito que você quiser. Pois cada um faz do jeito que prefere. Então a gente usa esse pepê-sup para se aquecer quando está frio. O nosso churrasco se chama de suya. A suya veio da região norte da Nigéria. É muito gostoso. É muito, muito gostoso. Essa suya é bem temperada com temperos tradicionais. Também temos moimoi. O que é moimoi? Eu chamo moimoi de pudim de feijão. É a farinha de feijão misturada com bastante ingredientes. Claro, você vai colocar água, né? E depois vai começar embalando esse negócio em qualquer forma que você goste. Pode ser embalado com papel alumínio. Tem gente que coloca num copinho. E tem gente que usa uma folha específica. Uma folha tradicional. Que eles usam para embalar esse moimoi. Aí depois vai ser cozido. Não é no forno, não. Vai ser cozido numa panela com um pouquinho de água. Aí vai colocar tudo em cima. E deixa o moimoi cozinhar com o calor que está dentro dessa panela. E na hora que está misturando o moimoi, tem muitas coisas. Cada um coloca os ingredientes que ele quer. Tem gente que faz com ovo cozido. Tem gente que coloca frango desfiado. Também pode colocar peixe. Peixe desfiado. E se você quiser, você pode misturar peixe com frango ou peixe com carne. De qualquer jeito que você quer fazer isso. Próximo que eu tenho aqui é a cara. É igual o moimoi. Você mistura aquela farinha de feijão na água. Colocando vários ingredientes. Só que a diferença é que a cara é frita. Não é cozido igual o moimoi. Na Nigéria, milho é uma comida muito, muito comum lá. Só que a gente não come igual aqui no Brasil. Aqui o milho cozido. Eu vejo as pessoas comendo milho cozido com manteiga. Mas lá a gente não come milho. Nenhum tipo de milho. A gente não come com a manteiga. A gente come milho com pierre. Pera. Esse tipo de pierre ou pera nunca vi aqui no Brasil. Pierre a gente usa para comer milho cozido ou milho assado. Eu prefiro comer milho assado. É muito, muito, muito gostoso. Então gente, dessas comidas que eu falei aqui. Comenta aí embaixo e me fala qual você acha que você está com vontade de experimentar. Bom, é isso que eu tenho para você hoje. Muito obrigado. Por favor, não esquece de se inscrever nesse canal. Comenta, curte e compartilhar com seus amigos e familiares. Até a próxima.